Obrigado. Tem uma pessoa perguntando aqui, a Pathy Ferreira, pergunta, a creatina pode prejudicar rins? Não, mentira. Vamos lá. Eu não aguento mais falar de creatina, todo dia, todo mundo. Não, mas você está no Sem Filtro, fala só mais uma vez, por favor. Não, não, não é uma vez. A creatina, eu estive no São Paulo em 1992 ou 93, que o Raiz chegou, eu era a ponta do Azinho. 92, 91 o Raiz chegou, porque eu era o primeiro campeão do mundo. Tu é Bambi, tu é Bambi. Não, sou, sou. Foi em 92, estava lá, morado. Tu é São Paulo, conheceu o Turíbio, o Moraci, pô. Eu só ficava adotando o escravinho, ponto. Mas o escravinho, o mula, que ia lá na escravidão, tomava escotela, mas ia extrair conhecimento. Então, por que eu estou te falando isso? Porque no próprio futebol foi aplicada a creatina. Numa época, a creatina foi criada para os Jogos Olímpicos, de 84 em Los Angeles, para atletas velocistas. Foi criada para atletas velocistas. Depois que o americano tirou as vantagens esportivas, aí lançou para o mundo e virou um negócio popular, que é o suplemento que tem mais publicações científicas. São mais de 5 mil publicações, atestando que é favorável. Meu pai, com 86 anos, está tomando. A minha mãe nunca é tarde para tomar creatina. Mas como? Saturação, manutenção? Não mais. Que era naquela época que eu tomava uma semana 20 gramas, depois ficava... Dois anos, sobre dois anos era. Não, a creatina já está comprovado que ela é de uso, ela é de absorção crônica. O que é absorção crônica? Ela vai se estocando. Aí vai lá, faz uma creatinina, pega lá um hemograminha, começa a controlar a melhora que isso pode causar. E não precisa de muito, porque a creatina, na verdade, ela é um tripeptídeo. Arginina, que você tem que comer, que não é essencial. Metionina e lisina. São os três aminoácidos que formam a creatina. Esses dois, você não precisa deles. Portanto, a malandragem é tomar numa... Tem gente que prega três gramas diária, em qualquer horário. De três a cinco gramas. Desde que esteja todos os dias. Vai para o resto da vida. Vai ter grandes benefícios de ósseo muscular, ósseo muscular, cartilagens, sistema nervoso central, órgãos cognitivos. Está comprovado. Então, hoje, a creatina seria um ômega 3, que você pode utilizar, administrar diariamente, e nem tanto com benefícios esportivos, que a saturação dará, mas que hoje já tem outros recursos, que os atletas usam, que não é mais creatina. Então, basicamente, a creatina é isso. Teoricamente, não sou eu que estou falando. São grandes... Mas ela ajuda a ATP, ela ajuda na recuperação, vai entranhando naquele primeiro momento, naqueles dez segundinhos que você precisa de... Explodir para aquele... Por exemplo, para reagir do assalto. Você precisa de creatina. Tu entendeu? É sério? Para pegar o ônibus que passou e você perdeu. Explosão. É. É, teoricamente. Parece hipotético eu falar isso, mas, teoricamente, é isso. Reagiu para o assalto. Reagiu para o assalto. Foi a creatina que te ajudou. Se tu não tomasse creatina, tu ia se ferrar. Se tu não tomasse creatina, tu vai perder o ônibus, cara. Eu era moleque, o que eu perdia de ônibus, chegava com aquele sono, o ônibus passava... O porra! A gente ia correr, pendurava a noite. Não tinha creatina naquela época. Não tinha. Então, está respondido. A resposta é essa. É isso aí, cara. Entendeu? Ai, meu, que ciclopédia. É difícil perguntar qualquer coisa. Sempre tem uma... Não é, não. É tomar creatina. É muito mais fácil comprar creatina do que uma arma. Poupa creatina. Você vai reagir ao assalto com muito mais eficiência. Ó, astúcia. Creatina. Astúcia. Muito mais astúcia. Tchau. 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 Tchau.